Aumentando o seu conhecimento, vamos mostrar para vocês como testar aqui, medir o nosso coletor, onde nós possuímos aqui as lames do coletor, então veremos a continuidade do coletor, esse circuito aberto aqui do coletor, e curto-circuito com eixo. Esse induzido em particular pertence aqui ao motor da linha Volkswagen, esse motor aqui pertence ao Gol, Paraty e Saveiro, geração 2, 3 e 4, é um motor da RANK, que possui 10 dentes, ele possui 10 dentes aqui, e ele faz a linha 1000, tanto 8 como 16 válvulas, beleza? Pegamos aqui a chave seletora do nosso mutindo e levamos na escala de 200 ohms, certo? A escala de 200 ohms, vamos encostar aqui os terminais do multímetro, para ver o valor lá no display, encostando aqui tem uns valores ali, fechando agora em 0,3 ohms, certo? 0,3, 0,3, mais ou menos. Observe aqui, atenção aqui, coloquei uma lâmina aqui na outra lâmina, e vou esperar até o display parar ali, beleza? Deixamos ali, 0,4, 0,3, por aí mais ou menos. Todos são que dão o mesmo valor, de lâmina a lâmina. O terminal preto está parado, e o vermelho está se movimentando. Todos estão dando 0,4, perfeito? 0,4. Então, chegamos à conclusão que as lâminas do coletor estão ok, não tem o circuito aberto aqui, nem alta resistência, já que porque o fio é grosso, é baixa resistência. Agora, da lâmina ao eixo, não pode dar nada, não temos curto-circuito, então está tudo ok nos conformes. O induzido, por enquanto, no teste multímetro, está ok. Qualquer dúvida, deixe de comentar no canal, compartilhe esse vídeo e obrigado, amigo!